Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protegida existem cerca de 800 espécies de flora? A Serra de São Mamet tem uma grande diversidade de paisagens, montanhas, rios, albufeiras, entre outras, e uma grande variedade de flora existente. São cerca de 800 as espécies de flora que aparecem nesta área protegida. E tudo tem a ver com o clima. A norte da Serra temos um clima mais frio e úmido do que a sul, que é mais quente e seco. Estas diferenças climáticas provocam grandes diferenças na composição da flora. E tu, sabias que o clima condiciona a flora de determinado local? Tchau! Tchau! Obrigado.